Música Mais um Estúdio ao Vivo, temporada 2019, estamos começando hoje, hoje é especial né, estamos aqui com ela, Ariane Azevedo, nossa convidada de hoje, vamos de música! Música Posso até adivinhar o que a sua amante está fazendo, tá deitada na cama sorrindo de canto e você me atendendo, jurando, mentindo, eu já tô sabendo Eu vi seu carro estacionado na garagem do 27, mulher desconfiada, detetive GPS e o garçom tá batendo na porta Levando 18 anos, aquele que a gente gosta e se me perguntar como é que eu sei, eu tô aqui no lado, eu tô no 26 Essa é a regra do jogo, o que não quer prazer, não passa com o outro, eu já descobri Tô no quarto do lado, tô te dando troco, no mesmo modal que você tá com ela Essa é a regra do jogo, tudo que a gente faz, um dia vai ter volta, se contem eu chorei Hoje é você quem chora, me diz o que cê vai fazer agora Vai bater na porta ou vai embora A rocha, Ariane Azevedo, é pra você se apaixonar Eu vi seu carro estacionado na garagem do 27, mulher desconfiada, detetive GPS e o garçom tá batendo na porta Levando 18 anos, aquele que a gente gosta e se me perguntar como é que eu sei, eu tô aqui no lado, eu tô no 26 Essa é a regra do jogo, o que não quer prazer, não passa com o outro, eu já descobri Tô no quarto do lado, tô te dando troco, no mesmo modal que você tá com ela Essa é a regra do jogo, tudo que a gente faz, um dia vai ter volta, se contem eu chorei Hoje é você quem chora, me diz o que cê vai fazer agora Vai bater na porta ou vai embora A rocha, minha galera estourada Ao vivo, né, no Facebook A galera que vai assistir ainda Boa tarde a todos Sou a Ariane Azevedo, da terra de Candeias Candeias Bahia E eu quero agradecer pelo convite Essa é a minha música nova de trabalho, a regra do jogo Saiu o CD novo, o Boteco da Ariane Azevedo, junto com os convidados Mas a gente tá pra gravar mais outro CD, viu, ao vivão, viu Boteco da Ariane Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma música do Boteco pra galera ouvir que tá em casa, que tá nos assistindo agora Vamos lá? Bora lá Essa que é sucesso, todo mundo gosta Não me mande embora, não sou sua amante Eu sou sua mulher e vim te buscar Você vem comigo com bem que eu fuma Ou eu pego as amantes e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou sua amante Eu sou sua mulher e vim te buscar Você vem comigo com bem que eu fuma Ou eu pego as amantes e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Você sabe Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado Vai dar cinza É pra roxar Bem coladinho E CWB Empreendimentos Ariane Azevedo Se apaixona aí, vai Não me mande embora, não sou sua amante Eu sou sua mulher e vim te buscar Olha, rapaz Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego as amantes e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida E por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Show de bola Ariane Azevedo ao vivo Aqui no estúdio ao vivo TV Asas Gente, vamos falar de uma coisa séria Saúde É o seguinte Nossa equipe Foi até a clínica do COPE Conferir algumas dicas De saúde Doutor Marcos Cardoso Confira aí Boa tarde Me chamo o doutor Marcos Cardoso Atendo aqui Na clínica de Benibau No centro da cidade Estou aqui hoje pra passar informações Sobre saúde bucal Se vocês vão com frequência ao dentista É importante a cada 3 Alguns dos casos de 6 meses Visitar o profissional Pra que a gente possa avaliar A condição de higiene do paciente Saber como é que está a saúde bucal Se você tem uma infecção associada A gengiva ou ao dente Então fica a dica pra que Periodicamente procure o seu profissional Vá sempre ao dentista Pra que manter a saúde bucal Em dias Agora é o período de carnaval Chegada das festas A gente quer um sorriso mais bonito Uma coisa mais harmônica Então não deixe de visitar o profissional Pra fazer sua avaliação Sua limpeza Seu tratamento Aproveita esse mês de fevereiro Pra que a gente deixe todo mundo Bem pro carnaval Fique atento A gente vai passar novos vídeos Passando informações e dicas Sobre saúde bucal Botei a melhor roupa Vai na fé Vai na fé e aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele venho do pôr Que a taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele venho do pôr A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E aí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijei pronto Arrocha, gente, vai! No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sou metade do seu te amo É uma ciúme Era atrás da outra Sem que dividir seu corpo A sua boca Da boca eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúme Era atrás da outra Vai Vai! Vai! Vai!" Vai! 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 E vê se você tá gostando Vem nesse sucesso, vem Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar sozinha E é sozinha que você vai terminar O não saber amar Perdeu a chance de construir um ar Me diz aí como é que é comemorar o dia 13 de junho Tirou a foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, meu? Você tá gostando de ser a outra? E aí, meu? Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa, agora é o ogro Está sendo feita de palhaça Que vendia mais sem graça Vem! E essa dá um CD novo Isso são horas de chegar em casa Onde você se meteu Não me diga que o pneu furou Ou que seu carro bateu Capaz já de cara de safado Tá querendo me enganar Tá de conversa fiata Mas vou logo te falar Nessa cama onde você não deita Nesse quarto nunca mais se deleita O meu corpo você não vai tocar Vai pra sala, toma lá no sofá De manhã quando você acordar Pegue suas coisas ou pra outro lugar Não quero fazer parte desse seu arém Quem quer demais acaba perdendo o que tem Eu não preciso de migalhas de amor Não tô pedindo esmola Você se enganou Não quero nada nessa casa que é seu Os quadros, os presentes que você me deu Carregue tudo leve junto com você Te dei todas as chances Você jogou pra perder É isso aí, Ariane Azevedo ao vivo aqui no estúdio Ariane, fala pra gente um pouquinho Como foi que começou essa carreira Eu sei que você veio lá de candeia Aliás, conta pra gente Bom, bom Começar, comecei Eu era cantora evangélica Claro Eu não sei com sete anos E isso eu conheci o MPB E conheci o Arrocha E a gente já tem quatro CDs gravados Agora com esse novo, o Boteco da Ariane E candeias, candeias tá cheio de artista E eu tô lá É, candeias, candeias estouradas Tá cheio de artista Os maiores artistas saíram de lá De lá saiu meu amigo Pabro Pabro Tairone Tairone é de lá? Pabro é Nara Costa Pabro é de lá Jai Jai, inclusive Jai eu tive o prazer de fazer parte das Arrivres Durante quatro anos Meu amigo Rafinha vai tá aqui, viu? Vai tá aqui brevemente Vai ter as Arrivres aqui no estúdio Vai ter também o Amado Basílio O Naldinho Essas galera são todos meus amigos A gente vive na estrada aí A gente sempre tá se encontrando E é bom demais Então essa galera vai toda vir aqui no estúdio ao vivo Maravilha E hoje, hoje eu tive o prazer de ter você aqui Minha primeira convidada da temporada E quando eu fiz o contato com a Ariane Eu falei, poxa, ela não vai vir não A agenda da mulher é muito cheia A Ariane não vai vir aqui não Não, sempre tem um jeito, né? Mas, graças a Deus, Ariane está aqui com a gente Ariane, fala pra gente Você já gravou quatro CD, né? Quatro CD Mas eu vou te pegar na estante, viu? Nessa linha de que você me falou uma coisa Na estante, você vai te pegar pelo pé Relaxa Mas me fala um pouquinho dos CDs que foram gravados É, o Boteco da Ariane Azevedo Volume 4 Gente, pra vocês que não conhecem Vocês encontram lá em todas as plataformas digitais Portal do Arrocha Suamusica.com Vai lá, ó Volume 4, Ariane Azevedo A Regra do Jogo Que é a minha música nova de sucesso Que é uma música bafônica Eu dancei pra caramba, velho É uma música que a mulher pega o homem no flagra Aqueles negócios que tá vendo tudo Então a galera que gosta dessas polêmicas E é que vive até isso, né? É uma coisa bem atual, né? É, bem atual Agora, ela já cantou essa música aqui Mas meu produtor tá pedindo pra você cantar mais uma vez Até o produtor tá apaixonado pela música Ah, eu gosto da música Vamos lá Gente, vai lá no portal do Arrocha Baixinha, a regra do jogo A regra do jogo Olá, e você Arrocha? Eu sou durinho, viu? A galera de casa também, viu? Oi, alô Não precisa se justificar Não perca o seu tempo Com quem você está O que está fazendo Que hora cê voltar Porque eu já sei Eu já sei, viu? Posso até adivinhar o que a sua amante está fazendo Tá deitada na cama, sorrindo de canto E você me atendendo, jurando, mentindo Eu já tô sabendo Eu vi seu carro estacionado Na garagem do 27 Mulher desconfiada É detetive GPS E o garçom tá batendo na porta Levando 18 anos Aquele que a gente gosta E se me perguntar como é que eu sei Eu tô aqui do lado Eu tô no 26 Essa é a regra do jogo O que não quer pra si Não passar com o outro Eu já descobri Eu no quarto do lado Tô te dando um troco No mesmo hotel que você tá com ela Essa é a regra do jogo Do que o que a gente faz Um dia eu vai te voltar Se ontem eu chorei Hoje é você quem chora Me diz o que cê vai fazer agora Vai bater na porta ou vai embora E aí? Bom demais Essa é a regra do jogo Essa é a regra do jogo Ao vivo No TV Asas TV Asas Isso aí É isso aí Número de contato de Ariane, Azevedo Olá! Número de contato pra show 7188499981 36019981 Falar com? William Lua Nova WB Empreendimentos A galera tá lá de braços abertos Esperando a sua ligação Pra contratar a Ariane Azevedo Pra fazer a galera se apaixonar E arrochar um bocado E ligue logo Porque não tem agenda não A gente tá pegando É, a gente tá na correria Me leva, me leva Ninguém me leva Eu gosto de dançar Gostei, ó Essa é a regra do jogo Quem não quer pra ser? Agora no final No finalzinho do estúdio ao vivo aqui Ariane vai cantar uma música E né? Então eu falei com ela Que eu vou pegar ela De jeito, vou pegar Relaxa Não vou falar agora qual é a música Mas daqui até lá Aguardem Vocês sabem de alguma coisa? Ninguém sabe de nada Eu sempre faço essas coisas aqui Acabo com todo mundo Mas se não for assim Não é ao vivo Não é gostoso Então tem que ser assim É isso aí gente Chegou o verão E a galera tá se preparando né Pra esse verão maravilhoso Que tá aí Já tá na cara aí Carnaval chegando E aí A gente A gente vê as meninas bronzeadas De marquinha Ariane, você tem marquinha? Não tenho não Mas vou ficar brevemente A Ariane vai fazer a marquinha dela Pode ter marquinha Olha só Nosso repórter Jackson Mendes Foi às ruas Sabendo a galera né Como é que tá se preparando pro verão E a gente vai mostrar isso pra vocês A partir de agora Então Joete Isso é isso aí né Estamos aqui agora na feira de Birimbau Tem gente de tudo que é tipo Jovem, novo E agora a gente vai saber do povo Como é que tá As festas Se vai namorar Se não vai Como é que vai ser O brega todo desse povo Que tem o fogo acumulado Então vem comigo Bora acompanhar esse povo Bora saber ver esse carnaval Se vão curtir Se vão pra praia Como é que o povo vai ser Bora lá Agora eu tô com a Daiane É vendedora, Daiane? Sim, senhor Menina Como é? Sim, senhor Vem a caneia Me conte aí Essa festa toda na praia Que tá acontecendo agora Carnaval Praia Micareta Me conte aí Você vai? Vou sim E por que tá passando a mão Na China dela? Você é o que? Você é o que? Me conte Eu sou mulher, rapaz Aí solteira? Solteira o que? Casadíssima Fica aí Solteira sim E sozinha nunca Não vou dizer que você é solteira Nada disso Essa daqui Ela tá andando Puxa o pão no pescoço Já me contou tudo É, ela pode Eu não posso não Você é casada Não vai poder nem beijar na boca Não, muito obrigada Nem gosto dessas coisas É mesmo? Não gosta? Não Só faz quantas a mais Me conte Não vai pra praia Você não vai pra praia? Vou sim Bota um fio dental Com certeza Ali direito, né, meu filho? Vai dar aquela voltinha aí Pra mostrar que você tem um corpinho gostoso Eeeeeee Eeeeeee Nossa nave poder Obrigado, viu? Valeu Agora tô aqui com o David E aí, me conte aí, David Seu verão, como é que tá? Tá bem Muito calor Esse sol todo aí E o carnaval, me conte aí Não é planão Cheio de novinha Com certeza Esse ano tô colado As negas Me conte aí A palavra de maluqueiro Como é que as minhas Mas eu não sei essas coisas Eu sou menino prendado Eu não sei essas coisas Ah, você é prendado É, isso aí Prendado Valeu Valeu Tô aqui agora com Luzia É Luzia? Luzia Vem cá, nega Me conte aí O carnaval, o verão Essa festa toda na Bahia Você vai ou não vai? Vou sim, com certeza É solteira? Solteiríssima Mais ou menos, né? Por quê? Esse cabelo close Aquela voltinha gostosa, boa Menina E faltou empinada que eu não vi A empinada já é de nascença Ah, você já tem de nascença Vem cá, você faz o quê? Chupa, o geladinho Porque o calor desse Tem que dar uma chupadinha Ah, com certeza Você chupa ou lambe? Faz os dois, né? Ah, entendi Vem cá, vai namorar muito Esse cara não vai pular Vai botar fio dental na praia? Com certeza Tem que ter o fio dental, né? Se não bota fio dental, não presta Não presta Aí nem lá eu vou Ela é dessa Eu sou dessa Se não for pra causar, você não vai Não vou, com certeza Pois é Aqui agora eu tô com o Lia Do Picado Minha amiga Meu amor, vai pra praia não, gata Pega o quê? Vai pegar o quê na praia? Micose, micose Vai pegar micose na praia? É, porque as praias tá tudo contaminada Você esqueceu disso Tá, eu não sabia não Eu esqueci que você é geóloga Eu assisto televisão, seu beijo, tá? Mas televisão, vamos não fazer mentira Você sabe, né? Vai pra praia não Vai botar um biquinho, aquela Vai mostrar, porque você O quê? O que é que tem eu? Você é toda durinha Olha toda lá em cima Que dia a gente vai fazer macumba? Menina, esse é um de macumba aqui agora No meio da entrevista, não pode Pode? Não pode Você é macumbeira? Eu não vou rodar hoje não, gata Roda aí pro povo Vem, vai que você já sabe rodar direitinho Tchau Eu tô lá esses dias Agora eu tô aqui com o Marita do Picado Ela se acha gostosa, né? Como ela falou aqui E a caneia vai pra praia Já fui e vou novamente Vai botar biquíni ou maior? Maior Ô, mas tem que ir pra dar biquíni, né? Pra pra queirar Não, não, minha idade não dá mais pra biquíni, não, rapaz Não dá não Não dá mais, não Não Mas vai pular carnaval, vai pra festa? Não, não vou pra igreja É, glória a Deus Vai pra igreja Vai glorificar o Senhor, amém Mas não vai nem, tipo assim, uma dançadinha no meio do povo, no carnaval Não, não, não Não, não 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 Tá bom, Marita Tô aqui agora com a vendedora Francisca, não é isso? E aí, como é que a senhora acha esse clima? Vai na praia dar uma caçadinha de vez em quando No carnaval mesmo agora Me explica aí, como é que vai ser agora pra senhora? A situação que tá meia fraca Viu que o pessoal tá sem emprego Tá sem dinheiro, a mercadoria subindo Aí foi difícil pra gente Até sair pra distrair, né? Mas a senhora não vai dar nenhuma caçadinha lá Pra sair assim na praia Tipo, olha aquele ali como é Menina Aí agora vai depender do meu filho Que eu não vou sozinho Ah, se ela não vai sozinha Tem que ir sozinha, né? É É, joia Isso, o povo aí de Biribau Tu já viu, né? O povo tá no fogo imenso É festa, é verão Que já tá aqui suando E o povo tá com estilo mesmo, viu? O povo tá no fogo do novo ao velho Então é isso aí Festa, verão, carnaval é Bahia Gostaria de agradecer O programa não vai acabar agora não, viu? Mas eu gostaria de agradecê-la de antemão A minha amiga do estúdio Lani Adorno Que cuidou da Ariane Azevedo Lani, meu amor Que cabelo maravilhoso Que maquiagem maravilhosa Dá um close aqui, dá um close aqui, ó Tá maravilhosa E eu, toda vez que eu venho aqui Eu estou lá, né? Lani Adorno Isso aí Lani Adorno Beijo, super recomendo, viu, gente? Recomendo Quando eu falo Lani Adorno Todo mundo fica assim Quem é Lani Adorno? Quem é Lani Adorno? Uma hora eu vou trazer ela aqui no estúdio Mas por enquanto Ela só vai ficar cuidando da gente Nos batidores, né? Né, Ariane? É, sim Mas uma hora eu trago ela aqui Mas vamos de música, né, Ariane? Vamos de música Deixa de conversa Mas antes disso Redes sociais Arroba eu, Ariane Azevedo Tá certo? Vai lá no palco mp3 Suamusica.com Portal da Rocha Não esqueçam de baixar meu novo CD, viu, gente? A regra do jogo, Ariane Azevedo Vem! Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí Que aliudo desce daí Desça daí Chifro do oquequear Você ganhou, foi cair Não foi casas pra voar Oh, lasqueira! Qual é a desse cara Que tá indo Que o ar Tanta Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi ganhada A sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa Do cabaré E os seus amigos Tentaram te avisar Mas, meu amigo Você pode sair dessa Sonha dessa agonia E venha pra mesa do bar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Que aliudo Desce daí Desça daí Chifro do oquequear Você ganhou, foi cair Não foi casas pra voar Desça daí A rocha Desça daí Galhudo Desce daí Desça daí Chifro do oquequear Você ganhou, foi cair Não foi casas pra voar Desce daí, rapaz Você ganhou, foi cair Não foi casas pra voar Desce daí Se embora em outra aqui, André Vem! Alô Respira fundo Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sinto covarde numa ligação Mas te garanto, não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você, viu? E eu sou só mais um em um milhão Sinto covarde numa ligação Mas te garanto, não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Show de bola É isso aí galera Olha, o meu produtor vai arrancar minha cabeça agora Tô fugindo totalmente do protocolo aqui do programa Mas eu falei que ia te pegar de jeito, não foi? Falou Você me falou que no começo de sua carreira Você cantava gospel Não foi isso? Sim Então agora a gente quer ouvir uma música gospel Da Ariana Azevedo Ah, a gente não pode esquecer, né? A gente chegou a gravar essa No primeiro CD No primeiro CD Agora foi em A Rocha, viu? Foi em A Rocha Bora fazer um pouquinho, André? Bora? Ariana Azevedo ao vivo Estúdio TV Asas Vem! Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua imagem é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez e deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua imagem Tá naquilo que você passou O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Me ajude, gente, que eu não lembro mais Você é o espelho Que reflete em a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não notou Já errou bastante Se Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Menino Não está Rapaz Olha que eu enganchei algumas coisas aí Me desculpe a galera Mas foi o primeiro CD Foi muito bom Eu fiquei todo rupiado ali no cantinho Olha só, gente Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui Porque sem essa galera não era possível estar aqui hoje Não era possível TV Asas existir Então eu gostaria de agradecer a todos os meus patrocinadores Gostaria de agradecer a C Corrêa Por estar dando apoio a gente Prefeitura Municipal de Conceição de Jacuíbe Que estamos sempre juntos Prefeita Normélia E toda a cidade Toda a população Toda a minha Bahia Todo mundo que está sempre com a gente nos eventos Todas as bandas que participam nos nossos programas Que nos acessam Que nos assistem E que nos recebem nos seus camarões Para a gente fazer aquelas entrevistas Que a gente vai nos shows gravar Então eu gostaria de pedir e agradecer a todo mundo E tudo que é bom acaba, né? Infelizmente Está chegando ao fimzinho de nosso programa Mas antes, ó Eu e a Eliane, a gente fez uma foto aqui E daqui a pouco a gente vai postar E a gente quer que todo mundo vá lá nas nossas redes sociais Faz e curta, né, Ariane? Sim, as redes sociais, ó Vai lá no Facebook Tem um fanpage Ariane Azevedo A-R-I-A-N-E-Y Tá bom, gente? Ariane Azevedo E o Instagram Arroba Eu, eu Ariane Azevedo Super fácil Eu estou lá no TV Asas No seu Instagram também Para quem tem o Instagram dele Me acha E para quem tem o meu também Acha ele, viu, gente? A gente está Estão sintonizados Olha só O meu Instagram é Arroba Joedson Ponto Reis Ou Joedson Ponto Reis Demudo, viu, gente? Não tem Não tem Não tem não Joedson Ponto Reis E o do TV Asas é TV Asas Oficial Arroba TV Asas Oficial Lá você vai Ver tudo que a gente posta No dia a dia Tudo que a gente Nosso slide Tudo que a gente faz Vai estar lá Nas nossas redes sociais O Facebook Ou seja A nossa fanpage É TV Asas Só é botar TV Asas Que você acha logo Então não tem erro Então Vamos de mais música, Ariane? Vamos sim Vamos sim Mas antes disso Não esqueçam Contato para show 71988499981 36019981 Gente Nota aí Contato a Ariana Azevedo Para fazer a galera Arrochar um bocado Se bora, TV Asas Se bora Vem Já doei Mas hoje não doem mais Tanto fiz Que agora tanto faz Vem O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, hein? Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se entende dizer Se entende dizer Mas eu já superei Você A rocha O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Capaz Sim de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se entende dizer Tchau, galera Até semana que vem Mas eu já superei você Aliândia Beveira ao vivo A rocha vai Foi, mas não é mais A minha notificação O www.tv.aros.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top de linha O mais ágil das notícias O www.tv.aros.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top de linha O mais ágil das notícias Também no celular Direto na web Notinha 300 horas Aqui você recebe O 24 horas no ar Só pra te dar informação TVA, Jogam pra cima Vem! O www.tv.aros.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito fácil É o top de linha O mais ágil das notícias O www.tv.aros.com E esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top Joga pra cima Que chão www.tv.aros.com É o top de linha 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 É o top de linha